Se tá gostoso, se tem tesão Tá bom assim, mexe com isso não Deixa quietos os compartimentos do meu coração Não é que eu te trajo, cê não entendeu É que eu sou só metade seu Cê só me divide, cê não me perdeu É que eu sou só metade seu Não é que eu te trajo, cê não entendeu É que eu sou só metade seu Cê só me divide, cê não me perdeu É que eu sou só metade seu Se tá gostoso, se tem tesão Tá bom assim, mexe com isso não Deixa quietos os compartimentos do meu coração Não é que eu te trajo, cê não entendeu É que eu sou só metade seu Cê só me divide, cê não me perdeu É que eu sou só metade seu Não é que eu te trajo, cê não entendeu É que eu sou só metade seu Cê só me divide, cê não me perdeu É que eu sou só metade seu Não é que eu te trajo, cê não entendeu É que eu sou só metade seu Cê só me divide, cê não me perdeu É que eu sou só metade seu Não é que eu te trajo, cê não entendeu É que eu sou só metade seu Cê só me divide, cê não me perdeu É que eu sou só metade seu Agora tá explicado, hein, Pedro É que eu sou só metade seu É que eu sou só metade seu Isso é um sucesso, meu bro! Tem que respeitar demais! Obrigado, Pedro! Vocês são fortes, mano! Obrigado pelo convite! Deus abençoe esse projeto! Obrigado, gente! Obrigado pela presença de vocês, viu? Tchau, tchau!